E aí, o que você acha de ter um microfone compacto, sem fio, de boa qualidade e com preço interessante? Gostou, né? Eu recebi recentemente esse microfone da Lens Go, o 308C. Nesse momento o áudio que você está escutando é do meu shotgun, mas a partir de agora o áudio que você está ouvindo é do Lens Go 308C. Esse é um microfone de lapela com algumas características bem interessantes. E a primeira delas é que apesar dele ter um microfone tradicional de lapela, onde você liga o cabo do microfone em um captador, o próprio captador também é um microfone e isso evita a necessidade de ter um cabo passando pelo seu corpo. Você usa o captador como um microfone preso na sua camiseta pela tradicional presilha ou através de um imã que já vem embutido. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi o fato dele poder ser usado como o único microfone em um bate-papo no estilo podcast com duas pessoas. Você acha que esse microfone pequenininho está conseguindo captar a nossa conversa com qualidade para ser suficiente para nós dois? Olha, segundo a Lens Go, ele só é pequeno no tamanho, mas na capacidade ele conversa como gente grande. A Lens Go diz que esse microfone consegue chegar até 50 metros em áreas externas. Eu não fiz esse teste e nem sei se eu vou precisar de algo similar a isso, mas os testes que eu fiz aqui no estúdio, eles saíram muito bem. A minha opinião, eu recomendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou curte, compartilha, deixe seu comentário me dizendo o que você achou sobre o microfone Lens Go 318C. E se você ainda não é assinante, já assina agora e clica no alerta para receber mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho